Pode entrar? Não, pode entrar aqui. Olá, boa noite. Fiquem perto do Danilo. Boa noite, tudo bem? Tem cadeira pra minha equipe? Cara, tem um sofá ali, ó. Não, mas arrasta pra cá, por favor. Elas vão acompanhar. Tá. Isso aqui é do... Isso, por favor, todas as doutoras aqui. Esse aqui eu posso tirar ou vai dar... Vai dar a minha, vai dar o chave. Ai, caralho. Ok. Cara, você... Por que tu não avisou que tua equipe era tão grande, cara? Pois é, cara. Eu não sabia que eu ia precisar acionar a minha equipe. Eu achei que ia ser perguntas amigáveis e você me veio com essa. Pode chegar aqui mais perto. Eu queria saber se eu posso perguntar pro Danilo o que ele come no café da manhã normalmente. Olá, sejam bem-vindas aí. Como é que é o nome das tuas advogadas? Essa aqui é a doutora Cátia, essa aqui é a doutora Vanessa, essa aqui é a doutora Cris e essa aqui é a doutora Alexandra, não é? Exatamente, a gente já vai. Tu acabou de inventar esses no América? Vai trazendo, vai tentando colocar por aí. Não, não, são do meu escritório de advocacia. E é o seguinte, se puder juntar as cadeiras lá, eles estão fazendo algumas perguntas comprometedoras pra mim, tá certo? Eu gostaria muito que vocês... Enfim... Tá. Por favor, por favor. Pode. Pode sim, obrigado. Pode distribuir a cadeira aí. Vai trazendo a cadeira aí. Claro. Não, eu tô com um pouco... Exatamente, por favor. Só no solto porra. E olha lá, quando ele fica assim na presença de advogados... Isso, fica tranquilo aí. Senta aí, advogado. Fica à vontade. Olha, eu quero dizer que a doutora Cris e a doutora Vanessa são uma das maiores juristas hoje no Brasil. Tá. E eu tenho o prazer e a alegria que elas estão comigo aí sempre. Eu preciso de uma equipe de advogado grande. Pode sentar aqui, obrigado. Entendi. Afinal, né, Danilo? Sempre entra em polêmica. É, o Danilo é foda. Ele tem esse lance de polêmica. Isso. Pô, arredo, hein, cara? Pô, a culpa é do monarque. Pois é, a gente tem que assinar alguma coisa. Como que é? A gente pode continuar com isso? Não, elas só vão aqui e tá se certificando. Eu lembro que a gente vai ter uma pergunta e ficaremos bem atentas. Tá. Ok, por favor. A gente vai já até mencionar aqui se vocês vão serem atuados ou não. Sim, senhora. Quero dizer que a doutora Cris, ela é uma das maiores advogadas do Brasil, mas intelectual jurista. Você vê que ela usa até óculos. Tá vendo? Parece muito inteligente mesmo, dá pra ver. Olha, eu quero pedir desculpa a vocês por ter que assinar vocês um sábado à noite pra estar aqui, tá certo? Então, mas agora tu vai ter que refazer a pergunta, então. Vamos lá, pergunta. Tá. Tá bem. Nada. É, arranja mais, cadê mais uma? Isso. Tá trazendo? É, qualquer coisa... É. Não pode, você pode vir um pouquinho pra cá pra você. Tá, tá. Obrigado, obrigado por impor a ordem aqui, doutora. Obrigado, doutora, obrigado. Ele vai buscar lá um negocinho pra tu sentar. Então, agora você pode responder o que você come no café da manhã? Pois é, vocês acham que eu devo responder essa pergunta? É um pouco agressiva, o tom que ele perguntou. Quero saber agora! É um pouco invasiva, certo? Uma coisa é o Danilo artista, outra coisa é o Danilo vida particular. Eu acho que tá perguntando umas coisas muito pessoais, né? É. Ok. Mas se o Danilo não se sentir constrangido... Ok. O que que tu acha? Eu, tudo bem, eu vou responder, eu como panquecas. Tu come panquecas? Isso. Panqueca? Eu adoro panqueca, mano. Panqueca e bacon, eu adoro. Quer um gin, doutora? Eu adoro. Tá bom, eu vou arrumar um copo pra tu. A doutora quer um gin? E, doutora, eles prometeram que ia fumar charuto comigo hoje, certo? Ah, verdade. Isso. Pode fumar charuto, doutora? Pode. Pode, só da noite é dia de fumar charuto, né? Muito bem. Tá bom. Pode pôr aqui, ó. Pode ver, ele põe aqui, ó. É, eu põe aqui. Isso. Será? Talvez minha namorada. Imagina, o que tá rolando aqui é um assunto jurídico. Ok. Ok? Muito bem. Obrigado. Tá aqui a doutora. Bom. Nada. Então, tá resolvido o mistério. Panquecas. Panquecas de blueberry, é isso? Bacon. Panqueca com bacon e melado. Maple. Maple. É, isso aí. Tá ok. Isso aí. Vocês querem beber gin? É. Sim. Ah, é verdade. Tem que trazer os copos. Mas tem gin, então. Ficou tranquilo. O Igor Surino desapareceu. Tem um copo aqui. Ele foi pegado. Eu acho que ele ficou preocupado. É, ele ficou com medo. É processado pela esposa dele. Por isso que é importante, doutora. Por isso que é importante, doutora, vocês estarem aqui. Você vê o medo que ele tava? Ele já tava mal intencionado, certo? É, tá mal intencionado. Realmente. Fica nítido isso. Tó. Nervosismo, assim, ó. Gin e tônica. Esse, muito bem. Muito bem. Olha só. Tá vendo? Você tá vendo? Olha, é por isso que é importante você andar sempre com a minha equipe de advogados. Olha o copo que eles me davam antes da minha equipe chegar. Eu te dei um copo maneiro, cara. Olha o copo que eles dão. Quando eu beber isso aqui, eu vou ter a vida eterna. Cadê o copo maneiro que eu te dei, cara? Não, minha tia, eu nasci um copo desse. Tchau. Tchau.